Boa tarde, Aloares. Boa tarde, amigos de casa. Mais um assunto voltado para o golpe do novo número de WhatsApp. Agora foi um rapaz de 22 anos aqui de Goiânia que se passou por uma filha de uma idosa que mora no Rio de Janeiro, em Paraty. Vale lembrar que o código diário de telefone é 21 no Rio de Janeiro, todo mundo sabe. 62, a pessoa do Rio pode não saber de onde é, mas fica claro que não é do Rio de Janeiro. E ainda assim a pessoa caiu. Por que eu estou dizendo isso? Que vale o alerta, é uma das dicas. Se a senhora, se o meu senhor aí de casa, viu o filho mandando mensagem, mãe, estou precisando de dinheiro, mas o código não é 62, porque aqui em Goiás é 62. Ou então o seu filho, sei lá, é 89, 85 e está te mandando 62, fique alerta, você pode estar caindo no golpe. Essa mulherzinha, essa senhora, perdeu 7 mil reais. Pelo menos 2 mil foi bloqueado pela justiça e o delegado Alemar Santiago está aqui para a gente falar sobre esse assunto mais uma vez, porque o golpe continua. É isso mesmo. Boa tarde, Luares. Boa tarde a todos que nos assistem. Mais uma ação bem sucedida aqui da nossa equipe do Grupo de Repressão, Estelionados e Outras Fraudes, que em menos de 24 horas, após tomar ciência dessa notícia, desse golpe, conseguiu prender esse rapaz aqui em Goiânia e bloquear 2 mil, pelo menos, do prejuízo sofrido por essa senhora. É importante destacar que, nesse caso, eles ficaram 3 dias com essa senhora, enganando ela. No primeiro dia, ela fez uma transferência para uma pessoa, no segundo, para outra pessoa e no terceiro dia, para esse rapaz, que foi preso aqui pela nossa equipe. Ou seja, eles sofisticaram ainda mais esse golpe e fazem, como a gente já explicou outras vezes, sempre colocando mais de uma pessoa. Graças à percurência e pela sagracidade da nossa equipe, todos já estão identificados. Além desse rapaz preso, temos pelo menos mais 3 pessoas identificadas e todos serão responsabilizados e penalizados na forma da lei agora. Delegado, parece que ela só suspeitou do crime depois de 3 dias conversando com ele e depois que ela passou o último depósito. O que ela fez depois que ela percebeu que tinha caído no golpe? Ela só reparou realmente nesse último momento, quando fez contato com o filho, com o filho verdadeiro, e o filho, claro, negou qualquer pedido naquele sentido. Então, logo, ela tomou conhecimento do golpe, ela se dirigiu a uma delegacia de polícia lá no Rio de Janeiro, na cidade de Paraty, e a partir disso, a gente foi contactado aqui e iniciamos as diligências que culminaram na prisão dele ontem. E aí, chegou no rapaz de 22 anos. Como foi essa abordagem? Como vocês chegaram até ele? Isso. Tem esse levantamento de dados aqui, a gente consegue, através de alguns poucos números, a gente consegue, nossa equipe tem as ferramentas para isso, de localizar os endereços possíveis dele. De imediato, a equipe sai em campo, tentando aqueles endereços possíveis e, graças à habilidade e de inteligência da nossa equipe, a gente conseguiu encontrar num dos endereços no momento que esse rapaz chegava de outro serviço, ele trabalha. A conta era mesmo dele? Ele tinha alugado, emprestado a conta de alguém? A versão dele para a gente foi de confessar que sabia que era para uso criminoso dos dados bancários. Ele disse ter emprestado para uma pessoa, um vizinho, e que receberia 15% pelo valor que ingressasse na conta. E está, vamos dizer assim, está na moda emprestar a conta para os outros, mas isso também a polícia está de olho. O empréstimo de conta gera a mesma tipificação penal, ou seja, a mesma situação jurídica daquele que praticou o golpe, trocou as mensagens, e aquele que emprestou a conta para o golpe é idêntica. Ele vai responder pelo estelionato, mediante fraude eletrônico, eventualmente até lavagem de dinheiro e associação criminosa. Olá, Ares. Jaqueline, hoje é o dia, né? Dia D da chamada Black Friday. E eu já recebi, inclusive no meu telefone, vários links. Eu queria até que o delegado alertasse as pessoas, cuidado com aquelas promoções que chegam aí, através de links em mensagem de WhatsApp, né? E aí, doutor, hoje é a Black Friday, né? Daqui a pouco chegam as denúncias, reclamações. Fala para a gente sobre os cuidados que se deve tomar, sobre os links que chegam. Olha, clique aqui, ganhe 90% de desconto. Black das Blacks, tarará. E tem também a questão dos restaurantes, dos hotéis, que do nada, você nem segue, do nada te manda mensagem. Olha, você ganhou um final de semana aqui, passa o código que a gente mandou lá para o seu WhatsApp. Isso está um problemão, né? E está acontecendo demais. Fala sobre o risco da Black para a gente. Algumas medidas, mais ou menos simples, podem evitar prejuízos bem grandes. Uma delas que eu recomendaria para todo mundo hoje que faz uma compra eletrônica, é gerar o cartão virtual. Todo mundo hoje que usa um cartão de crédito tem a possibilidade, no aplicativo do seu banco, de fazer um cartão virtual. Ele gera um número individualizado só para aquela compra, portanto, torna muito mais seguro e difícil do criminoso usar para outras compras. Mais uma coisa, a gente sempre conferir o link ali, do site, o campo ali, para ver se você digitou corretamente. Às vezes, a diferença entre .com e .com.br, já te põe num site malicioso que vai roubar seus dados, vai roubar seus dados bancários, seus dados pessoais também. Além disso, claro, uma promoção dessa. Você desconfiou? Entre no site que você já conhece e confia, não ali pelo link apertando, mas digitando na barra de endereços, para aí sim confirmar a veracidade ou não daquela oferta. Agora tem um golpe novo, né? Do nada, vamos dar um exemplo aqui, o delegado Alemar, da Polícia Civil, a gente sabe, está aqui. Aí, do nada, o perfil dele começa a vender celular. Ele está travado, ele não consegue entrar no Instagram dele para desmentir aquilo. O que fazer quando uma pessoa é um profissional de uma área e do nada começa a vender sofá e celular? Claro, primeiro fazer a denúncia nos próprios sites, eles têm aqueles campos para denúncia. Desconfiar sempre de uma oferta muito mais vantajosa do que aquela que você está acostumada, sobretudo num caso desse, em que a pessoa não tem familiaridade ou habitualidade na venda, na oferta de produtos, já deve ser um motivo de grande desconfiança. É sempre não tentar comprar gato por lebe, realmente. É sempre não acreditar, quando a esmola é muito, o santo desconfia. É, Loares, não é fácil não, né? Tudo que você vê é golpe. Se você pegar lá o seu celular agora, Loares, e lá nas mensagens, a cada 10, 9 é golpe. Aquela história, né, Jaqueline? Gente, cuidado, gente. Ninguém vai vender um produto que custa 100 reais por 50 de uma hora para outra. Ninguém vai vender um produto com uma promoção que não existe. Então, muito cuidado. Não coloque em site de busca. Vai direto no site da loja. Cuidado, cuidado com aquela promoção 90%. Compre um e ganhe três. Cuidado com isso se você não conhece o fornecedor. Obrigado, Jaqueline. Parabéns aí à polícia.